Salve, salve, rapaziada! Olha, aqui mais um motovlog, hoje vai ser na fazenda, que há muito tempo faz que eu não venho pra cá, acho que tem um ano já, hein? A gente, eu fazia pra cá esse motovlog aqui de madrugada e de tardezinha, eu passava aqui nessa fazenda, mas não tinha nada construído, agora tá construído um barracão aí, sei lá, com uma... Olha aí, fecharam tudo, ó. Mas mesmo assim, nós vamos passar aqui, porque nós vamos ver. Minha mulher quer que passe aqui, porque ela quer ver os boi, ver as vacas. Minha mãe estava fazendo caminhada e os boi, e aí estava tudo correndo atrás. Vamos ver, olha o que fizeram aqui, ó, que era um pasto, tudo pasto, ó. Aí construíram aí, galera, ó. Acabou com a alegria das vacas. Agora vamos descer lá embaixo, vamos ver, se nós ver, ver boi, vaca, aí tem que sair vazado, tem pouco espaço pra correr agora, hein? E a lama ainda, se vacilar, cair na lama, ó. É, aí, tá lá, ó, tá lá embaixo. É, agora você quer que volta, agora tá me cutucando aqui pra voltar, né? Ó, minha mãe disse que tem bezerrinho novo aí. Olha lá. Não, vamos lá perto, pô. Não, vai pular, mas não vai cair, cê é doida. Fica quieta, fica quieta que eu vou voltar. Calma que eu vou voltar. Mas pra voltar tem que virar, não dá pra virar aqui assim. Aqui não, olha lá, tô doendo, ó. Eita. Vou, deixa eu virar a moto, pô. Tá com medo, né? Olha lá. Olha lá, tão tudo só, porra, as mal encaradas, velho. Oi! Oi! Ixi Maria, ó, tão tudo olhando pra cá. Ah, chifruda! Olha lá, ó. Minha mãe tu tá com bezerrinho, elas correm atrás. Elas tão correndo atrás. Desce ou não desce? Não. Tá com medo? Ah, dá hora que eu tô pertinho delas, pô. É, eu não. Como é que o pessoal daqui desce, na fazenda? Eles têm que descer. Vai ficar esperando aqui? Aham. Então espera aí que eu vou descer lá. Desce aí, espera aí. Eu vou lá perto. Espera aí que eu já vou. Não fica no jeito com o capacete, que eu ganho, isso é por em cima da moto. Você tá doido? Ah, já vim até aqui, mano. Eu não vou voltar sem descer lá embaixo. Já estão cercando a rua já. É os trancarruis isso aí, ó. Ei, ui. Essas vaquinhas é muito louca. Essas vaquinhas é muito louca. Eita, pega. Aí, galera. Não vou mais perto, não. Porque elas estão tudo com cara de quem não tá com boa amizade, não. Ximari. Aô, chifruda. Olha aí o tamanho. Essa pistão brava, a mulher ficou lá em cima, ficou com medo de descer. Mais um pouquinho. O máximo que eu posso fazer é que a moto vai sair vazada. É o máximo. Não tem mais o que fazer. Boa! Boa! Boa, boa! Olha aí galera, o gosto está brabo, olha o chifrudo, viu hein, foi embora, está com medo? Fazer um rali aqui, peraí, eita, rali dos sertões, os machos ficam tudo lá no jeito esperando, eu só vou decimar um pouco, nós não conseguimos virar rápido, aí nós estamos lá na roça, você está doido, ali elas estão com a cara de que não estão com boa amizade não, é, eita briga, você vai descer aonde? Vai descer no próximo ponto? Eu vou virar aqui, peraí, eu quero descer na rua lá, eu quero descer na rua, não vai lá perto não, eu quero descer na rua, eu quero descer na rua aqui, deixa eu virar aqui, peraí, olha, dói, pelo amor de Deus, cara, não me puxa que nós vamos cair, você está me puxando, você não quer ir lá não? Eu não acho que elas vão fazer na chifrada, isso tudo é medo? Tudo isso é medo? Vamos descer aqui o barranco, olha, 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 é galera, não deu para chegar mais perto não, então a mulher está com medo, ah, é da hora chegar lá pertinho, eita pega, minha mãe correu atrás de um carro, está na frente delas, fazendo caminhada aí hoje de manhã, aí elas ficaram com medo, disse que não vai vir para cá mais fazer caminhada aqui não, eu falei vai, vem para cá passear, fazer caminhada, aí é o barreiro, lavei a moto do antes de ontem, para hoje fazer isso com ela, tadinha, é isso aí, tanque de guerra, é isso que emendou aqui com essa empresa, estão fazendo barracão aqui dentro, compraram esse pedaço aqui, ou invadiram, e estão fazendo, pelo menos tiraram o mata burro, agora o pessoal passa, que susto, eu achei que o arame estava esticado, você viu, tem um arame ali, mas não estava esticado não, que susto, está doido, é galera, o barranco é doido, o processo é lento, agora vamos cortar por cima, aqui pela rua do grau, o pessoal chama de rua do grau, molequeada vem aprender, pilotar moto, dar grau, tem jeito para ele dirigir carro aqui nessa rua, que é bem, era abandonado, agora tem bastante movimento por causa das empresas aí, essa é a rua, rua do grau, aqui é a rua do grau, então vamos dar um grau, aham, vamos lá, vamos dar um grau, chique, chique bacanizado, é isso aí, para quem gosta de aventura, vai para nós mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, chamando a reduzida, Matias, vamos lá, chamando a reduzida, Olha aí, arroz de casa já, galera Rapidinho, tá na arroz de casa Olha aí, tia, que o pará é seu Alô? Oh, boa noite